Biguzeira mata o Vini ainda, o Fer agora devolve, o Zevice, difícil ele errar tiro aí ó, Biguzeira já levou o Bolt, tá rolando o pezinho, o Fer pega aí a kill, o Zevice se enfiou no meio da Smoke, inteligente, Zevice já passaram por ele ó, olha a jogada do Zevice, olha a jogada, que bela jogada, isso é bonito, caramba